E aí galera, beleza? Não sei se o microfone tá aqui ainda, tá aqui pertinho de mim. Vou dar um rolêzão aqui no último dia do ano. A gente vai dar um rolê pela rola, depois a gente vai seguir pra casa. Vou economizar combustível, né? Estão aqui no Rio Vermelho. Vamos lá. Estou sem freio dianteiro. Está até calmo. Mostra que a galera segura aí. Está dando certo aí, negão, à toa? Estou Eric? Ôi-ho. E aí E aí É O cara não está rasgando Porque eu estou fazendo Alguma regulagem no carburador Então eu consigo manter Uma velocidade maior Não sei se o vento vai deixar, vocês entendem o que eu estou falando Está vetando, mas não mata a calma Mas não está queimando É, rolé Olha aí, a bunda está queimando aqui Aí está, riscaram Vai Valeu Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Eu estou fome, ainda sentindo esse cheiro Marinho Marinho Vamos Valeu A me faz isso. Vamos lá setenta. Oja, temi dame, puh, audi, temi dame. Oja, 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 temi dame.